Eu não vou negar que eu sou louco por você Sua maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão, você não faz coisa do mel Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar A coisa do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Não é? Mãe! Pode continuar, putinha Tá ralhando esse mance-maria Oh, mãe, pelo amor de Deus Eu quero saber o que é isso Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar É esse fogo que vem subindo Que vem subindo Quando eu encosto no vírgula é isso que acontece, mãe Parece que dou um efeito desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-serpeto, né? É, é, ô, sogrinha Desculpa que assim, na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim Eu sou doido no Sofia É louco mesmo É louco Ai, mãe, para de falar assim que tu me magoa Eu não quero, filha, te magoar Mas eu preciso te botar na real, filha Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando Porque aqui dentro é uma coisa lá fora O povo autista é feia E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passa a te fazer a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo O que é isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo O que é isso no animal? Halelu É isso mesmo? Eu ouvi alguém falando em pau aqui Falou em pau pra onde, né? Mãe, respeito Ai, você sabe, mãe, era uma do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, o enjoo passou Sabe o que eu acho que era? Que era rabada que eu comi que tava passada Não, Brit, mas eu também comi essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ah, meu Deus Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Veus, por favor Querido, tia Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente? Licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi mim Pô Coisa linda Lindo Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Vai metendo que uma hora vai entrar Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa manhã? Querida, eu tô fazendo o passo a passo da costura Que eu gosto de fazer tudo com música Amor de Deus, capacete Capacete esse? Ah, que eu vim de bike e táxi Porque eu não preciso pagar Ah, não acredito Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão Ai, mãe Aqui, deixa eu te falar Olha lá, cara A Keyziana, nova namorada do Canário Foi só a Suery meter o pé, ó Canário fez a fila andar Mas é igual fila do auxílio desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma Porque mudou a galinha pela franga Olha lá Tô ouvindo, hein, graça Tô ouvindo Que bom, que ela não é surda Que bom da porralha Ouvindo, tá? Aham, tá bom Tanto de pano é esse aí? Meu sono E que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone Você é grossa, amor Você é grossa, não Tudo que ela tá sabendo da minha vida? Meu Deus, amor Essa vez é uma pergunta Sabe o que é, Keyziana? É que minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida Toda arremendada É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só Eu queria fazer uma lace na minha chubaca Eu não posso Porque um cabelo 100% natural é caríssimo você cuidar Uma cola de lace é caríssimo você colar Eu quero fazer o quê? Legal, engraçado Legal que você tá trabalhando, né? Aham Também tô Que bom Tô de home office Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans E não é home office Você é home office Que é um anti-side home aqui dentro Mãe Mãe, falando sério agora Vamos aproveitar que tu tá trabalhando Me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria O quê que é isso no meio da tua cara? Minha sobra séria Então tá pronta Ai, mãe, tô falando sério, mãe Agora eu tô namorando Agora eu preciso estar bonita pra eu poder acompanhar a beleza do vilso Oi, me chamou Delícia cremosa da minha vida Não fica preocupado com um negócio de beleza não Que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona Graça A senhora não fica falando Desse jeito na frente de minha noiva não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu Ai, tu não sabe de nada, tá, mãe? Que a gente quer que os olhos, querida, são uma janela da alma É Então tua janela tomou um monte de estilhaçada aqui Olha aqui, Brichini Não, mamãe te ama O quê? A gente fica assim Aqui, ó Pede pro teu homem pagar tua sobrancelha Ih, Brich Não vai dar não, viu? Que eu só recebo dia 5 Aí nem adianta que dia 6 já acabou o dinheiro Que pobre é assim, né? Não, mas a senhora falou uma vestágio aí Ah, é? Dia 7 eu às vezes até tenho até 50 reais Ah Mas você não preocupa não, Brichini Que quando eu tiver nas paradas de sucesso... Ah, mas peraí, Carti, que agora só te faltam os de sucesso, Carti Que as paradas tu já achou? Ai, ai Que foi, mãe? Ai Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito É... É o alarme Pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar Tem que pegar no meu excedente da costura É... Pega a sacola aqui pra mim, mamãe Não sou desempregada não, tá, mãe? Mas está desempregada Então vai Porque senão não vai comer Você é malcriada Vai fazer malcriadinha na frente dos homens, não? Vai mostrar que já é adulta Que não é adultinha, não Tá? Não vai querer crescer em cima de mim Pra mostrar pros homens Que se manda Isso aqui não vai fazer escama mancita, não Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca? Eu tenho uma carreira linda lá fora Ah, mãe É uma palhaçada? Eu, hein? Corta essa Olha aqui, não tem nada no fogão, olha lá Aqui, ó As quatro boca vazia E o Maico não faz Porque a boca dele tá cheia, né? Sabe... Ai, mãe, eu vou desmarar Também tô morrendo de fome Eu preciso comer Daqui a pouco minha pressão cai Se cair tu pega Não deixa no chão, não Porque você deixa tudo no chão Não tem empregada aqui, não Oi Oi, Sarah Aí, ó Falou de fogo Olha quem chega aí, a tocha Vocês não sabem o que eu ganhei Ah, tu não vai falar que ganhou um filho Pelo amor de Deus Eu me bastei Pensei que a chubaqueira fosse ser uma ficada Vem uma facada A sorte que agora eu coloquei ela na creche Ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos Ai, mãe Pelo amor de Deus Para de reclamar Ganhei um presente carésimo de um boy Que eu tô ficando Ah, ficando É, tá ficando Deu match Ah, é match Match, match, match Match, match Todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente Dá licença Chega com carinho, hein? Meu Deus Gente, que linda Olha Que bonita Tem um corte baixo Nossa Olha Ficaria linda em mim Não É da marca que eu trabalho É? Olha Aqui, ó Jeans feito a mão Por favor, me empresta essa calça, Sarah Só uma vez É? Cara, se eu coloco uma calça dessa Eu vou parecer a Jerry Beach Esfilando na passarela Amor, é só uma calça Disney É uma lâmpada mágica, não Ah, falou de uma lâmpada mágica Tu não entende, né? Pra falar do teu irmão Porque, ah, vive se esfregando com gêmeos É verdade Querida, não é gêmeos É gêmeo da lâmpada Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim Que ele se esfrega no... No Ricardo Richardson Aqui, os eletricistas O quê? Filho da Edilus e da Edilema? Aham Irmão da coisa com o menino Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronival Ah, né, não? Aqui, ó No meu banco do assunto completamente Que eu não esqueci disso, não Quero saber qual o preço dessa calça Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal Aham No mercado, ela tá mais ou menos... Papo de mil reais Quê? Mil reais? Quais? Gente, mas mamãe é um médico Peraí Calma Mirço Oi, amor Mirço, vem cá me ajudar Por amor de Deus O que que aconteceu? Quem, Sara? Oi Um, dois, três Um, dois, três Olha aí, um Ei, pavor Ei, pavor Pavor Calma, calma Nossa, assusta dois Meu Deus Olha aqui Ai, mãe, coitada Agora que eu acordei do sonho Porque eu tive um sonho Eu não sei se é real Mas eu tive um sonho Que a calça era mil real Que eu desmaiava E isso tudo aconteceu Não, não, acabou de acontecer Meu Deus do céu Eu vou... Eu já... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando Eu costuro trinta peças pra eles Trinta E eles nem pagam nem o valor de metade de uma Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas trinta e sete calças Claro Eu vou pegar as sete calças que sobrar E eu vou faturar em cima disso Eu não vou dar mole pra eles Não faço mais isso É porque eu sou bom de cálculo É, só se for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí Olha o pedregulho que eu pari Ai, dona graça Não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta Mas eu vou lember você tanto Que eu vou te lapidar Você vai virar um diamante Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante Essa corra Eu vou conseguir Eu vou fazer tudo numa fábrica Vai ser passo a passo Vai ser tchim por tchim Isso Mãe, não fique contando Suas histórias na frente do Vilso Não, amor, você não é da família, não Vai, agora que eu me lembrei Pode ir embora Tá? Você já viu só o pô? Não, 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 não Ô, Vilso, vai pro banheiro Quer ter o lugar Mãe? Mãe? Por que você fala isso Com seu gênero? Caraca, mãe Olha aqui Olha aqui Só um chuchinho Que eu vou falar um negócio Pra tu rimar antes Se você for trazer Vilso aqui Na hora de almoço Me traga com frango assado Essa é a pior posição No mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Nossa, pensa a sacanagem, né? Não Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra Pegar um sol Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça Vai costurar todo mundo costurando comigo Não, não vou não, mãe Todo mundo Não vou não É isso que eu fico irritado Quando me malcria Todo mundo Costurando comigo Quem não costurar vai tomando uma agulhada no ânus Vai costurar Vai costurar Fica quieto sim Tá? Porque minhas varizas já tão aqui, ó Ó a variza aqui, ó Mãe, o correto é varizê É varizar É varizar Do bonde da... Pesadão Na tua idade eu não namorava Ah, que mentira Eu acho que na minha idade tu já tinha três filhos Por isso mesmo Porque com três filhos já atrapalha no sexo Se namorar ainda eu não vou focar a prioridade Dona Graça Senhor Excesso de estresse pode causar perda de peso Cuidado, hein? Ah, é? Então era pra estar com o corpo da Thaís Araújo Ficar de estresse Aí, vai um sacolezinho aí? Não, o sacolé que eu quero chupar não se vende Isso aí, Brit Vai um sacolé? Querido, agora eu estou namorando Preciso manter meu corpo Preciso manter minha forma Forma de círculo Que já está Namorado tá na tua casa ali atrás de tu, hein? Novidade, querido É de que o vício vive atrás de mim Claro que se ficar de frente é um impacto Vai empurrar Aí, Brit Se quiser eu também dei um sacolete que é atual Pra ir pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso Acho que hoje eu sou quente, querido Eu fervo por dentro Ô, comezinho da mãe Ah, mãe Queria o comezinho da... Aqui, pega o chinelo da Liliana Alessa Olha o comezinho da mãe Vai Moinha Eu vou pedir que não estou nem ouvindo isso Que eu tenho coisa mais importante pra fazer Não é graça só Oi Só pode tratar a sua filha se não, hein? Fala que ela é bonita Fala que ela é legal Ou eu vou falar que ela é bonita Ou vou ser sincera Aí a gente não vai concatenar as coisas Olha só Esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah é? Tu deve ter sofrido muito bullying, né? Não E atacar mania feia pra cacete A papurra, o Frávio Gostoso pra cacete, ó E ele faz até meia hora fazendo coisa A papurra, a maneira de querer fazer as coisas Eu, hein? Eita, mãe Que alegria é essa, hein? Achou dinheiro no bolso da calça, foi? A Brit que vai trazer o dinheiro depois da prova Que prova Não vai pensar quem vai trazer o dinheiro Só se for de anatomia Porque eles acabaram de dormir Ficaram a noite toda aqui na forroupa A Brit? Tava coisa até agora? Tava Brit! Ai, mãe Mãe, minha obra Amor, velho, tá conseguindo andar? Tá, gente Tá estrupiado Menina, que loucura Olha, eu tô que soltou mioro Minha carcaça foi toda de embora Não sei não Que alegria dor Tu me consumiu, olha Tu não foi fazer a prova, não? Ô, Calma Tu não foi fazer tua prova, não? Mãe Olha, eu não te conto Menina, não sei o que foi que aconteceu comigo e com o Virso Foi? A gente não conseguimos dormir a noite toda Daí, quando eu peguei no sono Não consegui acordar pra fazer a prova Perdeu a prova Perdeu, o cara vai perder a vida O quê? Vai perder a... Vai perder a vida O que é que eu fiz? Você não vai perder a capa Vai estar achando... Eu comprei a geladeira achando que eu fiquei sem dinheiro